O sinistro da loja, caraca, que bagunça, mano, que bagunça, meu Deus Na moral, tá muito moda foca, tá muito moda foca bagunçada Eu vim aqui pra dar uma conferida na telha Porque eu tô tendo um filtramento nas minhas caixas Tô tendo infiltramento, velho E eu quero ver se eu consegui resolver essa parada Provavelmente eu resolvi, cara Mas, eu vou, vocês já vão entender o motivo disso tudo Vamos dar uma explorada aqui, rapidinho E aí a gente já continua nosso papo Bom, o dia tá, esses dias tá meio chuvoso Eu moro em São Paulo Então, eu tive um problema grave de infiltração, cara Gravíssimo Porém, como eu mexo tudo, essas paradas Eu acho que eu consertei Tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó Tava tudo, tudo bagunçado Tava tudo escorrendo água pela lateral da parede Aí eu comprei um baratinho pra resolver esse problema Aqui na telha também tem esses parafusos Aqui, esses parafusos Ele tem, ele vem, foi do furateiro e tal Tem uma borrachinha Mas ela acaba infiltrando Do mesmo jeito Ela infiltra água E aí, o que eu fiz? Foca, 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 foca Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma manta térmica Por dentro dela Pra não entrar água E não apodrecer a madeira também, cara Porque, se não vai passando tempo Ela vai zoando, tá ligado? E eu não quero que isso acontece Nem tão cedo Pra não ter que trocar tudo Pensa Trocar essa estrutura toda Isso daqui é tudo material que eu comprei Pra poder trabalhar aqui em cima da casa Aqui é onde é um cano, tá vendo? Isso é uma galha, viados E aí, ela sai da telha A água sai da telha aqui Da ponta da telha Caiu nas calhas E daí, ela vem pra esse cano Desse cano vai pra O final da casa E aí Nessa calha Tava zoado aqui E ali Tá vendo que esse cano aqui Tá na metade da parede ali, ó Aquele bagulho Foi o que eu fiz Eu quebrei Levantei o cano Que ele era ali embaixo Tá vendo? Aqui embaixo, aqui, ó Eu levantei o cano E fiz uma comporta um pouco menor Porém, a caída é maior Pra água sair E aí, ela tava Aqui, essa parte É a parte do banheiro Aqui em cima Cara, eu arrumei o banheiro várias vezes E o bagulho Caiu o teto Já vou mostrar pra vocês, ó Vai vendo Tá vendo? Ali, ó Eu fiz um teto novo Mesmo assim, não adiantou O bagulho fritou, mano Ó E por que eu tô fazendo isso? Sim, meu amigo Você ouviu certo Eu vou mudar O meu setup Pra ali atrás Mas calma Eu vou tirar tudo Que tem lá dentro Tá uma bagunça Ainda tava Não fiz ainda Porque eu Tava com aqueles problemas Que eu mostrei pra você Um pouco mais cedo E você já viu, né? Não preciso Repetir de novo E É isso, mano Então Pra você que quer acompanhar Gameplay Meu querido Quer ver live? Quer acompanhar? Quer me dar uma força? NimoTV E CubeTV, beleza? NimoTV Família Gotts CubeTV Fernando Gotts Vou fazer live Duas vezes por semana De gameplay Se eu quiser reaproveitar Alguma gameplay Eu consigo dar Nimo Mesmo Baixar e reutilizar ela Você acompanha por aqui Mas Provavelmente Não vai ter mais Não acho que não vai ter mais gameplay Aqui Não tenho certeza Porque Muitos youtubers grandes Estão Falando que O youtube Tá meio ruim Pra quem quer trabalhar Com games aqui E Realmente Eu creio que isso Não seja mentira Porque Eles estão evitando De compartilhar Eles não estão mais Expandindo A questão Das games Aqui no youtube Então Eu quero tentar Não misturar O vlog Eu quero Começar do zero Eu quero começar do zero Edição Vai começar do zero Como se estivesse Iniciando um novo canal Não vou apagar os vídeos antigos Vou deixar os vídeos antigos Aqui Não tenho por que De apagar Mas Essa vai ser Uma série Que eu vou fazer Setup Banheiro Essa é a fase zero Onde eu estou mostrando Pra você Como é que está agora E depois eu mostro Como é que vai ficar E é isso aí Mano Por enquanto Eu acho que não tem mais O que falar Vai ficar só por essa E a gente volta A se falar depois E Sei lá A gente vai conversando Demorou? Então Já sabe Se você Quiser Continuar Conhecer Pessoa nova Que seja Eu E a minha família Já se inscreve aí Deixa ativada A notificação Que é muito importante E Faz um comentário aí O que você acha Será que vai dar certo Você tape no banheiro Mano Vamos lá Valeu meu amigo Fernando Boites Mandando um salve Porinho